É, toda sexta-feira a gente fala sobre qualidade de vida aqui no nosso SBT Interior. Quem nos acompanha sabe que Jessica Tábuas e eu estamos num desafio por uma vida mais saudável, com mais qualidade de vida. Já são quase três meses, hein gente? Passa tão rápido que a gente nem percebe uma luta bastante complicada, diária, mas que tem sido muito legal. E um dos assuntos, claro, que a gente vai abordar aqui é sobre atividade física. O nosso educador físico, você já viu várias vezes aqui no nosso jornal, é o Thiago Moral, tá com a gente aqui da Hot Planet Fit. Thiagão, bom dia, tudo bem? Ele é o nosso carrasco, ele judia da gente, a gente chega dolorido, não tô nem andando direito por conta das atividades, mas é fundamental, é importante. Todo esse processo que a gente tá tendo, atividade física é muito importante, né? Com certeza, né? Você deve ter sentido nesses três meses que você já está com a gente, conosco, né? As suas melhoras, tanto na atividade física, quanto na academia, quanto aqui no trabalho, né? Eu creio que pra você poder ficar em pé aqui, né? Como você é presidente do jornal, acho que você tá tendo muito mais disposição. E atividade física realmente tem esses benefícios, né? Entre inúmeros outros aí, tanto da parte física, quanto da parte psicológica. É, o sedentarismo é sempre ruim pra todo mundo, né? Mas tem muita gente sedentária ainda. Os alunos que chegam pra você ali, primeiro momento chegaram lá, estão com dificuldade, essa inclusive até é uma pergunta de uma telespectadora nossa, deixa eu ver se eu separei aqui, pra não ser injusto com ela, que essa pergunta veio dela. Ela é a Leila de Souza de Prudente. Ela tá falando o seguinte, tá sedentária há muito tempo, praticamente nunca fez uma atividade física, e ela quer saber o seguinte, o que eu faço pra começar? Qual que é o melhor caminho? Bacana. Como você, quando você iniciou, você também estava totalmente sedentário, né? Fazia há muito tempo que não praticava atividade física. É o mesmo exemplo. No caso dela, se ela está parada há muito tempo, o meu conselho é, procure um médico, no caso um cardiologista, um médico que seja, né? Que possa fazer os exames adequados pra ela, quanto ao colesterol, se tá tudo em dia, triglicéridos, entre outros exames laboratoriais. E, depois disso, né? Se tudo tá certo, tudo tá tranquilo, procure uma academia, procure uma academia que tenha ali responsáveis, que estejam ali preparados pra poder melhor atendê-la. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, Ricardo Soares, ele é de Itápolis, tá acompanhando a gente pela internet. Obrigado pela audiência, viu, Ricardo? Ele fala o seguinte, né? Ele descreveu bastante aqui, eu vou resumir a pergunta dele. Ele fala que ele praticamente troca o dia pela noite por conta do horário de trabalho dele, e ele tá com dificuldade em conseguir acertar o horário pra treino. Ele fala o seguinte, tem algum horário melhor pra gente treinar no começo da hora que a gente acorda ou no fim do dia? Certo. Essa questão de rotina é muito intrínseca com a pessoa que tá ali querendo começar alguma coisa. Muitas vezes, essa pessoa que trabalha aí no período da noite, da madrugada, né? Ele tem que mudar totalmente a rotina de pessoas que normais trabalham das 8 às 17 horas. Então, já se torna diferente. O meu conselho é, ele se adequar a um horário específico que seja benéfico pra ele. Não existe um horário que seja melhor que o outro. Existe um horário que ele vai mais se adequar a colocar aquela rotina que ele quer mudar, que seja fazer uma caminhada ou ir pra uma academia. É ele colocar esse horário aí específico de atividade física que melhor se adequa à rotina dele, né? Isso é fundamental. Tem mais uma pergunta aqui. A Manuela Cardoso não se identificou de onde. Ela fala o seguinte, tem algum exercício que é melhor pra quem quer emagrecer? Ah, legal. Muitas pessoas, é interessante essa pergunta aí. Muitas pessoas acreditam que o melhor exercício pra poder emagrecer é fazer esteira, é correr. O melhor exercício pra poder emagrecer é fazer agachamento. Não existe um melhor exercício pra poder emagrecer. Existem mudanças de hábitos. Seja em rotina de atividade física, seja na questão da parte da alimentação. Então são ambos, né? Você conciliando esses dois com mudanças de hábitos a curto, médio e longo prazo, você consegue resultados aí que só você mesmo vai conseguir, né? Resultados expressivos. Que até mesmo você se assusta, fala, nossa, como que eu consegui isso tudo? Mas justamente porque você resolveu mudar. Exatamente. Mudar na atividade física, querer começar a fazer uma atividade física, querer mudar aquela rotina que você tinha inadequada de tomar refrigerante todos os dias, você opta por tomar um copo d'água todos os dias. Em cinco dias que você reduz esses cinco copos de refrigerante por dia, você vai estar reduzindo em média 750 calorias e 186, quase 200 gramas de carboidrato. Que é muita coisa, né? É muita coisa. Vamos levantar um pouquinho, Tiagal. Porque tem muita gente que tá em casa, às vezes fala assim, ah, não consigo ir numa academia, não consigo ter uma rotina muito grande. Tem como fazer alguma atividade com coisas que tem em casa? Separamos uma cadeira e um cabo de vassoura. Rapidamente pra gente, que tipo de atividade a gente pode fazer, por exemplo? Ó, por exemplo, na cadeira aqui, dá pra gente treinar membros inferiores. No caso aqui da cadeira, muita gente, né, costuma sentar e levantar. Na atividade física, esse exercício aqui tem um nome, que é o agachamento. Que é esse movimento aqui, ó. Sentar e levantar. Só que muitas das vezes o aluno que é iniciante, ele não tem essa postura adequada. Pra poder se criar essa postura adequada, utiliza-se uma cadeira simples, né, faz ali. Senta aqui, né, posiciona os pés corretamente, deixa alinhado aqui o joelho, levanta, sentou. Levanta. Quantas repetições dessa? Inicialmente a pessoa que tá parada há muito tempo e queira mudar alguma coisa, começar uma caminhada e querer fazer exercícios funcionais, como no caso, duas séries, cinco, dez repetições, tá ótimo. Legal, vamos só rapidamente, estamos terminando o nosso tempo, mas com esse cabo de vassoura, o que a gente pode fazer? Cabo de vassoura, muitas pessoas costumam fazer atividade física, atividade diária de casa, manutenção, limpeza e sente algumas dor no corpo. Com um simples cabo de vassoura, você consegue fazer alongamentos, no caso. Por exemplo, consegue aqui, ó, alongar braços, tronco, certo? Abaixar, que alonga também, desde a parte superior quanto a parte inferior. Basicamente, né, esse tipo de alongamento que já auxilia muito contadores do dia a dia. Legal. Durante a atividade da rotineira de casa, né? Ou seja, meus amigos, não tem desculpa, viu? Uma cadeira em cabo de vassoura, todo mundo tem em casa, fazendo com tranquilidade. Pelo menos você vai sair daquele sedentarismo. Mas se possível, faça uma caminhada, procure um profissional, claro, e tenha muito mais qualidade de vida. Tiagão, obrigado, meu amigo. Obrigado, você.